Estão ouvindo esse burburinho? Bom, eu estou aqui no almoço de comemoração de 40 anos do trabalho das meninas da Dorina Norville. É um trabalho voluntariado, onde elas costuram, fazem artesanato. Muito legal, gente! E quem vai contar um pouquinho é a Ica Fleury. Hoje nós estamos muito felizes, Luiz Antônio e eu, recebendo as voluntárias da oficina da costura da Fundação Dorina Norville Pra Sede. São senhoras, moças, muitas vezes netas das primeiras que começaram há 40 anos fazendo essa atividade. Costurando, bordando, fazendo coisas maravilhosas para que seja revertido num dia, num dia especial, que vai ser agora do dia 24 de novembro, no salão da igreja São Gabriel. Ali, na terminação da Santo Amário, Brigadeiro. Começa às 8h30 e termina às 4h da tarde e com coisas maravilhosas, modernas e bem abaixo do mercado. Vale a pena realmente estar lá, porque além das coisas maravilhosas que estarão sendo ofertadas para serem compradas e a renda 100% irá para a Fundação Dorina Norville Pra Cegos, Dessa forma nós podemos ampliar o nosso atendimento, que é enorme, e ao mesmo tempo você compra a coisa que você gostaria de ter na sua casa. Então eu quero dizer para vocês que hoje essas senhoras estão comemorando 40 anos de atividade. A Tereza da Corta é uma migona, que é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço, com 90 anos, está lá batalhando, lutando para que isso aconteça todos os anos. O bazar está muito bonito, nós temos jogos americanos de todos os modelos, de todas as cores, guardanapos de linho, um ponto azul com argolas muito bonitas, tete a tete, tudo muito moderno, muito bonito. Nós temos uma fama de que acaba tudo logo. Não dá para perder essa. Vai ser dia 24 de novembro, das 8h30 às 4h, na Igreja São Gabriel. Espero vocês lá. Estão todas convidadas para irem com a bolsa cheia e gastarem bastante. Música 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 Música